Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Psycho Joga E esse aqui é o O QUE A MADRUGADA FAZ COM OS YOUTUBERS Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Mano, a bike da... é uma bike com a... EITA! É uma bike com a caixa de Skol atrás, velho Ah, velho, eu queria ver NÃO! Meu Deus Puta que pariu Mano, o Bop te atropelou, velho É GTA, RP Esse cara é mó cuzão, mano EITA! Cidadão, mão pra cima, mão pra cima Por que que você deu um soco no cara do Samulo, Cidadão? Cê tá louco? What the fuck que eu fiz? É NPC, velho É NPC, velho O rapaz aqui parece que desmaiou Por que que é NPC, Cidadão? Tô entendendo o que cê tá falando EITA! Ser um jogador? Ah não, eu falei errado É PNC, é PNC É PNC, o que é PNC? Pô no cu Pode conduzir os dois aí com o bracinho aí, ó Desacata a autoridade Eu só traduzi que eu pergunto aqui, desacato Eu só traduzi, eu traduzi Eu traduzi Abaixa o seu tom, abaixa o seu tom Abaixa o tom do policial Abaixa o tom do policial Desamar minhas mãos aqui, velho Obrigado Eles não conseguem me prender, velho O que que eu fiz, mano? O senhor tá se recusando à prisão, tá? Por gentileza Vamos entrar na viatura agora Mas cê me atropelou Vamos lá, rapaz Mas cê me atropelou, velho Rapaz Deixa eu ir embora Eu não fiz nada Eu traduzi uma piada Porque tu é burro pra caralho Eu não sei igual a pau no cu Só traduzi isso, entendeu? Oxi, que isso? Tá, Dão Vou falar uma vez Uma vez, senhor Mas cês já falaram uma vez Se eu entrar dentro da porra daquela viatura Eita, bolado Se eu fosse, vou botar lá na porrada Vou pegar, então Bater em mim, mano Tá louco Ele é isso, cidadão Paziada, eu vou falar uma vez só pra vocês, tá? Eu não quero ninguém aqui perto da ocorrência Muito bem, muito obrigado Nenhum movimento brusco Cê quebrou minha perna, porra Cê quebrou minha perna, quer que eu fique calma? Vai se fuder, mano Pera aí rapidinho aqui, Samu Só pra me arrancar um dento da boca dele Pera aí, afaste Eita Você arrancou a minha perna pro seu pau Vamo lá, cidadão Coopera e entra na viatura, polícia Beleza Que que é viatura? Cidadão, senhor Não vai entrar na viatura mesmo? Não, não fiz nada de errado Vou fazer o quê? Já acabou minhas perna? Caçou, capitão Eu fui tão irritante que os caras me soltaram Não sabe Como você é liberado da polícia? Irrita eles Cuidadinho como funciona o RP Cês não sabem, é a regra da cidade Hunting areas, tá aqui ó É a área de caçada Hunting, hunt, 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 area Hunt, 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 hunt areas Ó, tem arma aqui, meu Só que eu vou pegar as balas dela Mano, GTRP é muito bom, mano Ele joga Meu Deus, eu já queira, ele segura só Ai! Que é um alien, velho? Ai, meu Deus do céu! Que jogo é esse, velho? Não, ele morreu Eu morri não Eu tô vivaço Que jogo é esse? Que aparece aliens no meio da floresta Meu Deus Olha isso, velho! Que jogo é esse? Que é isso? Que porra foi essa? Isso é Dead by Daylight, né? Eu acho Tu tá andando de skate, velho Tomou, toma Não! Tomou Ai, já era Não! Você tá andando de cabeça O meu cu do céu, bicho, tão forte, velho Vem aqui Ah, não! Pumba! Vem cá! Deu certo mesmo, né, Celso? Pumba! Eu só quero é sífilis Eu só quero é sífilis Sífilis, boa Quem não quer, né? Jesus Cristo Não tá meia barata, velho Agora eu quero ver Eu vou, mano Tá doido Eu tô amando, bicho! Ai, filho da p... Credo Essa porra eu não aguento, velho É um jogo de matar barata? Que isso? Barata de grudinho Fudeu! Sai daqui, vagabunda! Eu vou fechar o olho Credo Tô com o olho fechado, foda-se Mata aí, eu acho Acho que não Toma É realmente um jogo de matar baratas Gigantes Que? Que agonia, velho Essa barata voando na tela Falou Esqueci o que eu tô... Morreu Nem fudendo Ok Que? Que que é isso? Até que eu vou de Sasuke Sasuke contra... Toma Você é tipo um Super Smash Bros Eita p... Final alternativo do BGC Pô, apareceu uma velha na tela Os caras tem que torar a pica na velha mesmo Que? Eu tô preso Boa Você vê aqueles vídeos de acidente no... Ai, ai! Quase caí Vídeo acidente que quase caí Quase caí Deixa eu ter que nojo Me dá a lota pra dormir Me bota pra dormir, caralho Imagina, ele fala pra mim no meu Você compra essas cápsulas de adesivo? É o que eu mais compro É o caça-níquel meu Minha inversão Tem um capacetinho? Ai Que? Não, não tem não Tem um capacetinho Ai Você gosta de cano curto? Que que tá falando, seu filho da... Ataque Coisas aleatórias Arma, porra Gosto, gosto, gosto Pega aqui no cano curto, rapaz Lili, aqui, aqui na frente, aqui na frente Explodiu, velho Caralho, que susto Abre na faca, viado Eu pedi munição aí E gastou munição Abre a cara Achei o Clifes, achei o Clifes Clifes, clitóris não é clitóris Vermelho grandão, velho O Clifes Clitóris Clitóris Grudou em mim? Não, velho Dá pra te usar como bem bomba, velho Tem aqui na direita em cima Na direita em cima aqui Já, já, já Me explode, me explode Explode agora Deu certo Tô todo me coçando aqui Ai, cheio de cara esse negócio aqui Bota o cabelo pra cá Tu bebe água, mas não é transparente não Peraí Tu bebe água, mas não é transparente não Quebrou, quebrou Tira o passivo aí então Pra gente ficar dentro do outro Vai cá, vem cá Vai, vai, vai Eu já tirei É que tu tem que esperar o teu acabar Ficou zero? Calma aí Calma aí Destrou o ônibus Que é isso? O que foi? O que foi isso? O que foi isso? Não sei, muito obrigado O que acabou ali embaixo? Muito bom É muito fácil trollar o ícaro Por exemplo Eu fingi que eu descobri um bug no jogo Que quando você construía esse negócio que eu inventei Se você pulasse exatamente no meio Seu personagem ficava pulando sozinho Mas na verdade eu só tava segurando espaço E ele ficou tentando por mais de uma hora Sério Mano, eu nunca vou conseguir isso na minha vida Eu vou morrer tipo Arrependido Porque eu nunca vou conseguir isso aqui Por que que tu foi mostrar isso aqui pra mim? É sério Que ele ficou tentando Que madeira É do meio, é do meio Sai do meio, sai que eu quero ver Eu vou ficar ali e não quero ver se ele Não sei Mano É impossível Caralho Eu quero ver se mata Sai daqui Sai Não é culpa minha que tu não consegue Ai que malete pesada Sai Deixa eu dirigir Mano Mano Só pra avisar Talvez caia aqui Porque tá chovendo pra caralho É Só avisando Que Vocês conseguem ajudar minha amiga ali? Ele morreu de fome ali Morri desidratado Desmaiei Quanto tempo Quanto tempo você tá sem comer? Como morre desidratado na chuva? É só levantar a cabeça e abrir a boca Olha pra cima e abre a boca Já era Você se hidrata na chuva Mano Meu Deus Muito bom Olá Tudo fixe? Tudo fixe? Meu Eu quero a crica de sua mãe Quer fazer um broche em um? Ah, vem cá então Vem cá atrás É incrível como ele realmente sabe o que é Eu tô impressionado Sortei um breque, meu É o que? O que? Sortei um breque Vou dar uma queca com sua mãe Ah, onde é que ela tá? Nem vou usar durex Vou pegar minha pila e inferna a cona dela Putz Melhor reação Ué, o cara toca violão invisível Esse aqui é o seu Roberto Ele Ele toca violão Ele tá fazendo som tudo com a própria boca Este é Roberto Roberto é muito foda Meu Deus Mas eu não postava vídeo assim Mas eu quis postar É muito difícil eu pedir nos vídeos de gameplay Mas por favor deixa o like Que realmente deu trabalho Muito bom esse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Mano, eu acho muito da hora Esse trote de GTRP É muito engraçado, velho Se deixar eu fico dias assistindo Só live de GTRP Porque é muito bom O povo cria os personagens zoado Com as histórias meio loucas E faz uns troços malucos É sempre muito engraçado Mas e aí Qual foi a parte que você achou mais engraçada nesse vídeo? Fala aí embaixo nos comentários Então é isso galera Se vocês quiserem mais vídeos assim aqui no canal Mais vídeos do Psycho Deixa o like pra eu saber E comenta outros vídeos que vocês querem Que eu assisto aqui no canal também E depois confere o meu segundo canal Que eu posto outro tipo de vídeo sem ser react Primeiro o link na descrição Clica no vídeo aparecendo aqui na tela E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau